E esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. Bora rolando, está valendo. O desafio é enorme. Futebol de alto nível e de alta voltagem. Acabou desarmado. E está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouco... Substituição no time do Cruzeiro. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes. Teremos uma substituição. Tentou o passe. Boa, agora a tocada. Vai chupar, vai cruzar. Jamiro. Experimentou! Lucas Silva. Comenta o guião pelo Sandaranco.